Marquinhos ajeita a bola pela ponta direita pra bater no escanteio, placar de 0 a 0, Vila Belmiro, começo de jogo, todo mundo na banca do gol, volta o Corinthians vai com o Santos para o ataque no comecinho da partida aqui na Vila. Marquinhos na bola, perda direita, bateu fechado na grande área, desvio de cabeça, caiu na escanda do gol, chega pro gol! A torcida está quebrando e amarrada, o grupo traz a emoção, Turval! Começo de jogo, 1 e 30, Turval! Na primeira boa pontada do Santos, o escanteio lá pela ponta direita, cruzamento na área, bola espirra, cai pra Turval, pegou na área e soltou uma canhota, cruzada forte! Vai pra rede, Turval, camisa 6, é bola na rede! Bola na rede, comecinho de jogo, o Santos na frente na Vila Belmiro pra incendiar a Vila! 1 a 0 pro Peixe contra o Corinthians aqui na Vila, sobrou pra você, Colerão, Júlio César! Naviguerias pra cobrança, entrega a jogada, corta ali pela viga direita, domina pro César, volta um pouquinho, toca na metade do campo, Roberto Carlos recua pra William, William despacha para o ataque, a bola vai pra escanta, Corinthians tenta reagir, volta pra cortar o Peixe! No alto de cabeça, faz o corte na vila direita, para rebote e volta, para de mão, Júlio César, domina, levou pela viga, vai bater, fintou mais um, que jogada, abriu na escanta, Bola na árvore, vai fazer fruto! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, logo! Do Corinthians A torcida está de branco e amado Tudo traz a vida E a Arley É com a festa brasileira É hora que a alegria Dispode a fiel aqui na Vila e no Brasil inteiro Uma jogada espetacular do Jusilei Uma jogada sensacional desse menino Fez a finta ali perto da meganoa da grandeira Desconcertantes fintas Levou dois no peixe Escapou bem no comando no ataque Ajeitou para o Yarli fazê-la pela meia-scarga Um passe perfeito Goleiro saiu e o Yarli rolou para o gol Gol do Corinthians Golaço a participação do Jusilei Sensacional Boa demais Última uma empata O jogo na Vila Belmiro A torcida do Corinthians faz a festa Tudo igual na Vila Yarli camisa 20 21 é bola na rede Bola na rede Timão empata 8 minutos e 30 segundos Naquele que pode ser um grande jogo no campeonato Hoje está tudo acontecendo aqui na Vila Belmiro 1 a 1 está empatado O jogo sofreu para você Goleirão Rafael Marquinhos do rebote Do peixe A torcida está de branco e a rádio Do mundo desejando Neymar Neymar É doido A torcida do Brasil É hora de alegria Disposta É bola na rede Neymar Aquele que gerou toda essa confusão dos últimos dias do Santos Vai lá para aproveitar o rebote do goleiro e mete na rede Sai do bolo na comemoração dos jogadores Vem aqui no banco de reservas Abraçar todos do Santos Neymar O camisa 11 aproveita bem e faz o dele Aqui na Vila Belmiro do jogo de hoje Neymar Camisa 11 É bola na rede Santos Bola na rede Santos na frente de novo no grande clássico 2 a 1 para o peixe Marcel chutou Goleiro soltou Neymar Do rebote Marca 2 a 1 para o Santos agora 28 minutos do primeiro tempo Sofrou para você Júlio César Corinthians vai para o ataque Cai com o Bruno do César Partiu Enias Pediu mais na frente Lá vai Bruno Carrega Pene Guazanete Adiantou para Enias Está na área Bateu Pro gol Do Corinthians A torcida está de branco e amarrado O grupo traz aí Elias De novo ele Elias Explode a fiel mais uma vez na Vila Belmiro Elias marca o gol de empate Bruno César faz a jogada pela viga direita Não passa e primoroso Elias de novo lá na frente Como se fosse um centroavante Surpreendendo Aparece com a canhota Bate forte Goleiro ainda defende A bola avançamento e vai para a rede Tocou no Rafael e vai para o gol Gol do Timão Está empatado Grande jogo na Vila Belmiro Elias Cabeça 7 É bola na rede Corinthians Bota na rede Tudo igual De novo 2 a 2 Grande jogo na Vila 2 a 2 Agora 43 No primeiro tempo de jogo Sobrou para você Goleirão Rafael Atenção vai ser iniciado O jogo falta lá pela ponta esquerda Roberto Carlos Autorizado Dois homens da formação de barreira Todo mundo na boca do gol Roberto Na bola Voltou um pouquinho Jorge Henrique Recebe Vai bater Preferiu cruzar Meteu lá na grandeada Para Danilo Liga de fundo Luminou Cruzou Fechado Para lá Para o gol Do Corinthians Paulo André O zagueiro O time não vira o jogo Na Vila Belmiro Na jogada do Jorge Henrique Aqui pela esquerda Levantou para Danilo Lá pela direita Liga de fundo Cruzamento na grande área E aparece Paulo André Livre Livre De cabeça Mete forte Para o fundo No gol E o time não vira O jogo Na Vila Belmiro Corinthians Marca o terceiro gol 3 a 2 Paulo André O zagueiro Paulo André O zagueirão Camisa 13 É bola na rede Corinthians Bola na rede 3 a 2 Para o Corinthians 21 do segundo tempo De jogo 25 25 Segundo tempo De jogo O time não marca E fica à frente No placar Pela primeira vez 3 a 2 Que mão sobrou Para você Coleirão Rafael E aí O onion Que mão sobrou E aí E aí O Oooh